Olá, você é do tipo empreendedor que não vê a hora do seu negócio prosperar? Então, eu sei o que precisa. Você precisa de um banco parceiro do seu negócio. Você precisa abrir uma conta empresarial Banrisul. Com ela, você realiza movimentações financeiras e tem à disposição um limite rotativo pré-aprovado, sem destinação específica e com renovação automática para reforçar o capital de giro. Sempre que for necessário. Já pensou? E mais, sua conta empresarial pode ter a taxa de juros reduzida de acordo com o saldo médio aplicado, se for igual ou superior a R$ 40 mil. Agora, bateu a curiosidade? Como faz para abrir uma conta empresarial Banrisul? É bem simples. Se você já é cliente Banrisul, entre em contato com uma agência, atualize o cadastro e solicite a contratação da conta empresarial. Mas se você não é cliente Banrisul, não tem problema. Apresente seu contrato social, CNPJ, relação de faturamento atualizada e documentos dos sócios numa agência Banrisul e solicite a conta empresarial. Assim que você abrir a conta, pode usar o limite a qualquer momento por meio de saques, pagamentos ou transferências nos diversos canais de atendimento Banrisul. Outra vantagem de ser cliente Banrisul é o cartão Mastercard Business. Ele vem na modalidade Platinum e permite compras à vista e parceladas para a sua empresa. Além de saques pelos caixas automáticos Banrisul, bancos 24 horas e pela rede Cirrus no exterior. E tem mais. Com esse cartão aliado à sua conta, o seu negócio já parte de um limite de crédito mínimo de R$ 2 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão. 10% desse valor você pode usar para saques e 100% para compras. Assim, não tem como o seu estoque ficar vazio. Tá achando que para por aí? Nada disso. Você ainda conta com o controle de despesas, gerenciamento do fluxo de caixa, proteção para perda ou roubo do cartão e fatura centralizada, separada por operador, com possibilidade de débito em conta. Sem falar no cadastramento de até 99 operadores, com limite mínimo de R$ 1 mil. Tá fazendo o que aí com a sua empresa? Vem para o Banrisul e negócio fechado.